Você que procura um restaurante aconchegante e tem um paladar mais exigente, venha para o Restaurante Aroma, o local ideal para reunir a sua família e seus amigos. Sob nova direção, o Restaurante Aroma procurou inovar o seu cardápio, oferecendo aos seus clientes o melhor da culinária douradense. Servimos deliciosas pizzas, porções, lanches, jantar alacate. Nos finais de semana ainda tem música ao vivo. O Restaurante Aroma fica na rua João Cândido Câmara, 757, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2015.